Olá, muito boa noite. Uma convenção da ONU de 1951 determina que um refugiado é alguém que, temendo ser perseguido por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do seu país de origem e não pode ou não quer regressar ao mesmo. Para muitos de nós, essa realidade parece ser algo distante, ligada a outros territórios em conflito. Porém, no Brasil, mais de 4 mil pessoas são reconhecidas como refugiadas pelo governo federal. Dessas, em torno de 250, a maioria de nacionalidade colombiana integram o programa de reassentamento solidário no Rio Grande do Sul, mantido pela Associação Antônio Vieira. Além do atendimento aos refugiados, imigrações recentes de haitianos e senegalenses, por exemplo, reforçam o debate sobre a situação dessas populações que vêm para cá em busca de uma vida melhor do que aquela que tinham acesso em seus países. Quais os desafios para atender as necessidades dos refugiados e também dos imigrantes? Para tentar responder essas e outras questões, estamos frente a frente hoje com as relações públicas Karen Kaid Vapeshowski, coordenadora do Programa de Reassentamento Solidário da Associação Antônio Vieira. E para entrevistá-la, contamos com a presença de Tanira Lebedef, jornalista e mestre em Relações Internacionais e editora-chefe da TVcom, Denise De Roque, repórter da agência Rádio Web e professora da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter, e Pablo Carlotto, filósofo, especialista em direitos humanos e coordenador do movimento de leigos missionários. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente pela TVE às 9 da noite. Primeiramente, coordenadora Karen, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês também pela oportunidade de podermos falar do nosso trabalho e, enfim, de todas as ações que nós executamos no programa de ressentamento já há 10 anos. Eu vou repetir a primeira pergunta da abertura do Frente a Frente. Como atender as necessidades dos refugiados, dos imigrantes, com diferenças culturais tão grandes? A gente sabe que aqui para o Rio Grande do Sul, colombianos, vieram também iraquianos, senegalenses, haitianos, e as diferenças culturais são muito grandes. Como atender as necessidades desses povos? Quando há uma previsão, por exemplo, da população colombiana que nós recebemos, nós conseguimos ainda nos preparar a parte social, cultural e conhecer mais, e também no caso da população palestina que recebemos em 2007, quando temos um tempo para nos prepararmos, para formar uma rede, para nós também aprendermos sobre aquela cultura, aí fica mais controlável a questão das condições de acolhida. Agora, quando no caso dos haitianos, senegaleses e outras populações que estão aparecendo no Rio Grande do Sul, aí é um atendimento emergencial que é acionado. Então, primeiro se busca o atendimento da parte da moradia, da alimentação, da documentação, aí depois, quando eles já têm essa parte suprida, então partimos para outras ações socioculturais. Mas aí é mais difícil um pouco de nós nos relacionarmos com outras populações que chegam sem uma programação. Karen, o Rio Grande do Sul tem todo esse histórico de imigração italiana, imigração alemã, isso ajuda as comunidades que estão preparadas por causa disso, para acolher esses refugiados? Sim, eu diria que isso é totalmente decisivo na boa disposição dessas comunidades na acolhida. Nós temos, principalmente com italianos, nas cidades de Serafina Correia, Guaporé, mesmo em Caxias, pessoas que são sensibilizadas pela própria história da sua família. Então, quem não tem um pouco de nós aqui, imigrantes? Então, nossos parentes, avós, bisavós, que sofreram exatamente com a chegada sem nenhuma assistência, sem nada, e conseguiram, então, do nada, conseguiram sobreviver, formar famílias e se constituir brasileiros. Então, essas pessoas são muito sensibilizadas para ajudar essas populações. Por isso que temos um histórico muito positivo nas nossas cidades, onde nós temos o acolhimento no reassentamento. O que me remete a uma próxima pergunta, se vocês me permitem, o teu sobrenome, Wapeschowski, origem polonesa, certo? Polonesa, exatamente. Tem alguma história desse tipo que te comoveu, assim, te entusiasmou a trabalhar com refugiados? Pode ser que eu me dê conta disso depois, né? Mas essa afinidade com o estrangeiro, com... Minha avó nunca falou português. Então, ela criou os filhos, oito filhos, parte da mãe principalmente, e não queria, inclusive, falar português. E viveu e morreu numa cidadezinha no interior de Erechim. E assim ficou. Então, essas histórias que vão passando, e muito pouco, na verdade, eu fiquei... Me dei de conta disso agora, olhando nessa área da migração. E como que nós temos o dever e o direito de promover os direitos dessas pessoas que vêm de longe, né? Que não dá mais para fazer de conta que não existem essas pessoas no nosso estado, né? Antigamente, era quase uma fatalidade chegar em migrantes estrangeiros. Hoje em dia, não dá mais para nós encararmos assim como uma... Caiu aqui, né? Não, nós temos que estar preparados para isso, diferentemente de 100, 150 anos atrás, dos nossos parentes que chegaram aqui. Como é que são essas ações para recepcionar essas pessoas, esses refugiados, já que existe essa diferença cultural, né? Essa dificuldade de adaptação. Que tipo de trabalho é feito com essas pessoas durante esse período para que elas consigam recomeçar suas vidas aqui? Bom, primeiramente nós, como eu te falei, nós nos preparamos, a equipe de trabalho, a instituição e também a rede para que isso aconteça. Aí depois, quando eles chegam, a gente estabelece o... Porque nós visitamos as famílias no reassentamento, a diferença que existe no reassentamento para o solicitante de refúgio. O reassentamento, ele tem um ano de assistência financeira e monitoramento, ele tem todo um suporte da nossa equipe para isso, né? Então, nós vamos buscar nas comunidades as condições para a acolhida e a oferta de trabalho, de estudo. Então, essas diferenças culturais, elas são muito evidentes no início, mas aí depois o refugiado, ele é muito interessado em se adaptar. Então, eles se ajudam também. Então, eles já vêm muitas vezes, sabem que vêm para o Brasil, porque no reassentamento eles sabem que vêm. Eles já vão na internet, porque na internet, os jovens principalmente buscam muita informação. E já vêm com dicionáriozinho, já vêm com palavras, né? E já perguntam como é, muito obrigada, bom dia, boa tarde. Então, tem um interesse da parte deles muito importante. E nós, da nossa parte, nós não fizemos a coisa de fazer de conta que não existe a cultura deles. Pelo contrário, a gente estimula, porque embora os refugiados saiam do seu país de origem, exatamente porque o próprio Estado não pode, não consegue protegê-lo, eles têm um amor à pátria muito grande, à sua terra, à pátria. Então, o sonho do refugiado é voltar para casa. Isso pode durar um ano, dois anos, dez anos, mas um dia ele volta, porque as raízes estão lá. Então, a gente tem um tremendo respeito pela cultura dessas pessoas, pela vida delas, porque elas não estão iniciando nada novo aqui. Então, elas têm uma carga, têm uma história de vida. O que a gente faz? A gente tenta iniciar uma coisa nova, baseado naquilo que já tem, nas suas experiências, nas suas trajetórias de vida. O nosso país tem no seu DNA a questão migratória, desde a sua origem. Isso é certo. Agora, no contexto atual, como é que tu vês a questão da percepção, entre distinguir refugiado, migrante, migrante ilegal, migrante ilegal, e assim por diante? Não corre-se o risco de se saber ou se entender que todo migrante é um refugiado? Nós trabalhamos com a premissa, sim, o direito humano de se deslocar, de migrar. Então, assim, as razões pelas quais eles estão aqui, a gente até pode conhecer ou não conhecer, mas o que nós tratamos é da vida deles aqui. Então, o Brasil, na América Latina, é a questão de o que é um migrante, o que é um refugiado, o que é um asilado. Nos outros países, todo mundo que é estrangeiro, que não é do país, é migrante. Então, vai tudo para um programa de integração, alguns governos têm, e é tudo considerado igual, são todos iguais. Aqui não. Aqui nós estamos em casa, porque a história das pessoas são diferenciadas. O refugiado, ele não tem a opção de voltar para o seu país. Diferente do, pode ser que o migrante, ele também sai do seu país por algum motivo, ele não é totalmente espontâneo, ele tem uma razão. Uma razão da segurança, muitas vezes, como é o refúgio. Então, a distinção que nós fazemos, a gente sabe que é diferente, mas o que é diferente com ele é o trato do direito, do direito humano de migrar, do direito de se deslocar e buscar. Como é que fica, por exemplo, a dificuldade do refugiado no aspecto cultural e religioso? Num contexto em que nós somos a maioria cristãos, digamos. Uma das ações do programa é assim, quando a gente entrevista lá no primeiro país de origem, no caso Equador, Costa Rica, Panamá, no programa de reassentamento, a gente já pergunta, ou se a pessoa manifesta, qual é o seu credo, religião e tal. Porque quando eles chegam aqui para nós, a gente também inclui na rede essas igrejas. Então, a igreja, a religião, a fé é um componente muito importante da comunicação das pessoas, é uma forma deles se sentirem em casa. Então, se é um evangélico, se é, então a gente procura o pastor daquela região onde a família vai ser reassentada e combinamos com eles, olha, vai vir uma família assim, né, com essas características e provavelmente eles vão lhe procurar. Então, o que o senhor vai saber, né, como que funciona o programa, porque eles não estão aqui abandonados, nós temos uma estrutura, né, então a igreja é um grande suporte na integração das pessoas. É uma forma de, muitas vezes, a superação da família, né, porque nós temos situações de mulheres sozinhas, homens sozinhos, então, que nós fizemos nosso trabalho técnico, né, na questão do reassentamento. Não substituímos a família e o tecido social todo, né, o vizinho e tal. Então, a igreja é a igreja, todas as que a gente consegue, eles normalmente se relacionam e... ...pra caramba na reintegração. Sobre este suporte que é dado, como fica a questão de saúde, educação, emprego desses refugiados, desses imigrantes? Bom, na questão do trabalho e geração de renda, o Brasil no geral, e aqui eu falo do Rio Grande do Sul, porque é o nosso... ...de esperança e de vida, porque nós temos... ...posos de trabalho para serem preenchidos. Então, o migrante, o refugiado que vem para cá não vem roubar nada de ninguém. Pelo contrário, ele vem para a vacuna, né, que existe nas cidades. Nós temos cidades que nós prospectamos, que tem cerca de 500 postos de trabalho. Então, a questão do trabalho, hoje, ela é muito tranquila. Hoje, eu digo, de uns 3, 4 anos para cá, quando o Nesse está... ...tem uma estabilidade financeira e social no Brasil mais encaminhada, isso chama muito a atenção. Então, as pessoas se sentem muito acolhidas nessa parte. E a questão dos serviços, assim, o momento que o... ...qualquer pessoa que está em território nacional, ele tem o suporte da lei para acessar todos os serviços de saúde, educação, todos os serviços sociais, porque está em território nacional. Nós temos o serviço de, o que se chama, é de... Então, o que que nosso trabalho é? É mostrar para o beneficiário, para o refugiado, para o migrante, que ele tem esse direito. E também, nossa função é mostrar para os agentes públicos que eles têm direito. Porque esse é um tema muito novo, muito recente, a questão da garantia de direitos... ...estrangeiros aqui no Brasil e no Estado. Então, o nosso trabalho como agente é fazer esse diálogo, essa formação junto a agentes públicos, sociedade civil, universidades. Então, toda a rede, nós temos um programa de... ...para integração e proteção de imigrantes e refugiados. Então, mostrar para as pessoas que não é favor nenhum, né, um posto de saúde abrir, atender um estrangeiro, não é. Então, ele sendo, é o direito humano de ter acesso à saúde e educação. Então, nós, normalmente, as instituições e as prefeituras que nós fizemos... ...é tranquilo, né, e quando é tranquilo, nós também temos um... ...da Defensoria Pública da União, que nós temos uma parceria muito boa com a DPU aqui em Porto Alegre e também em todas as regiões, para a garantia do direito. Então, se não é a questão do atendimento ser normal, entrar no fluxo como um brasileiro, nós, então, informamos o caso da DPU, aí é feito uma outra... Mas isso é bem raro, assim, não aconteceu de judicializar um atendimento à saúde, por exemplo. Existem casos de preconceitos contra esses refugiados, essas pessoas que vêm de fora? Eu diria muito mais do que preconceito, é o desconhecimento, né, é um assunto novo, então, a ignorância, muitas vezes, causa uma insegurança no atendente, no atendimento de saúde ou na escola, na direção da escola, que tem medo. Ah, mas eu não posso garantir o ingresso aqui dessas crianças no colégio. Pode sim, então, a gente informa as coordenadorias...